É, fada, hoje eu tô aqui pra te dar uma bronca. Sabe aquele tipo de mãe que dá uma bronca antes de você cometer o erro? Ou antes de você sair sem blusa? Sabe? Se você tem aquele tipo de mãe, deixa o like nesse vídeo. Eu com certeza tenho. E hoje eu quero ser o tipo de mãe que te dá uma bronca antes de você fazer todas essas... Com a pele, aquela palavra, sabe? Porque quando a gente comete um erro desses com a nossa pele, o que a gente tá fazendo é destruindo a barreira produtora da pele. E a gente já sabe que se a gente destruir a barreira produtora da pele, a acne, ela nunca vai acabar. Então, pega um caderninho, pega um papel, um lápis, uma caneta na mão e anota esses erros pra você não cometer no seu skincare. Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta no canal. Eu sou a Ana, que a gente fala sobre acne adulta. E hoje a gente vai falar sobre erros de skincare. Sim, vamos falar um pouco mais sobre erros. Porque eu acho que às vezes mais importante do que falar sobre rotinas de skincare, sobre o que a gente deve aplicar na pele, o que a gente deve fazer pela nossa pele, Às vezes a gente tem que relembrar o que a gente não deve fazer pra não cair no erro, pra não destruir a barreira produtora da pele e evitar que novos brotes de espinhas aconteçam e que a gente sempre esteja aí lutando contra a nossa pele. O primeiro erro que eu quero deixar claro aqui pra vocês, que é uma coisa que eu odeio. E vocês que já são fadinhas há muito tempo, que já me conhecem, que já estão aqui no canal faz tempo, vocês sabem muito bem disso. Eu odeio receitinhas caseiras. Não funcionam. Não vão trazer nenhum benefício a longo prazo pela sua pele. Se a sua pele está numa situação muito ruim, primeiramente, se a sua pele está numa situação muito ruim, melhor não passar nada, tá? Vou deixar o vídeo sobre como recuperar a barreira produtora da sua pele aqui. Não é aqui, é aqui. Se você quiser passar uma receitinha caseira, como uma babosa, um gelinho de alguma coisa ou algo assim, poder até pode com ressalvas, só que é um efeito temporário, tá gente? É um efeito que alivia a pele naquele momento, mas realmente não vai matar a bactéria da acne, não vai fazer que a sua barreira protetora seja mais saudável, não vai fazer que as suas células se renovem mais rapidamente, não vai desentupir seus poros, que são coisas que a gente quer, na verdade, pra gente conseguir se livrar da acne. Então, todas as receitinhas caseiras, elas não vão dar efeito a longo prazo, tá bom? Então, e o pior de tudo é quando essa receitinha caseira é um tipo de esfoliante, tipo uma esfoliação com açúcar, uma esfoliação com café, é esse tipo de coisa, é pior ainda pra nossa pele. Então, evite receitas caseiras. Se você tem uma rotina de skincare, você não precisa de extras, você não precisa de máscaras caseiras, você não precisa de tônicos caseiros, enfim, com a sua rotina, que tenha limpeza, proteção, hidratação e tratamento, você já tá a salvo e vai ver resultados na sua pele sim. Segunda coisa, que não é receita caseira, não é uma máscara caseira, mas é um tipo de máscara, que em excesso pode sim causar danos à barreira produtora da sua pele e te trazer mais espinhas, que são as máscaras de argila. Não estou dizendo que as máscaras de argila são ruins, eu tenho certeza que você pode encontrar uma que funcione na sua pele, que seja boa pra sua pele, que te ajude a controlar a oleosidade e a melhorar um pouco aí a textura da pele, só que o problema está no excesso. Em usar mais de uma vez na semana, por exemplo, você pode estar ressecando em excesso a sua pele e a gente já sabe que o ressecamento da pele pode corromper, danificar essa barreira protetora. No final das contas, é tudo sobre que tão saudável e tão hidratada a barreira protetora da pele está, né? E quando a gente está com essa barreira ressecada, danificada, sensível, pode causar, pode aparecer mais espinhas. Então é muito importante não exagerar no uso da argila. No máximo, uma vez por semana, não deixa secar na pele, não deixa ficar na pele por muito tempo, e aí você vai estar bem. Falando em excessos, o excesso no uso de medicamentos pra pele, no uso de ativos, de produtos cosméticos mesmo que contenham alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, retinóis, até medicamentos como o peróxido de benzoíla, a tretinoína, enfim, o excesso desses produtos no seu rosto pode te dar problemas. Pode, mais uma vez, danificar essa barreira protetora da sua pele, pode trazer mais espinhas, pode dar aquele efeito conhecido como efeito rebote, que é quando a sua pele fica tão ressecada, tão sensível, tão danificada, que você acaba tendo mais brotes de espinhas ainda. E é exatamente isso que você não quer. Então se atente realmente às instruções de uso do fabricante, às instruções da bula, caso se trate de um medicamento, e se você ainda tem dúvida, aqui no canal tem uma infinidade de vídeos ensinando a usar o peróxido de benzoíla, ensinando a usar retinóides, ensinando a usar os alfa-hidroxiácidos, os beta-hidroxiácidos na sua rotina, de uma maneira que não danifique a sua pele e que sua pele vá se acostumando pouco a pouco. É muito comum que no começo do nosso tratamento, quando a gente está desesperada, cheia de acne, a gente fique com vontade de resolver o problema o mais rápido possível. E parece que passando mais produto na pele, ou usando com mais frequência, com muita frequência, todos os dias, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, esse resultado vai vir mais rápido. Mas vai acontecer, e eu posso te dizer isso com certeza absoluta, que vai acontecer exatamente o contrário do que você quer que esses produtos façam na sua pele. Você vai ter esse famigerado, né, efeito rebote. Então, tenham muito cuidado no excesso de uso desse tipo de produto, desse tipo de medicamento. E se for um medicamento, é claro, siga as recomendações do seu dermatologista, tá bom? Outro erro que vem muito acompanhado de usar ativos e medicamentos para acne, que, assim, deixam a pele um pouco mais sensível, deixam a pele sensível ao sol, sensível ao clima, né, deixam a pele mais ressecada, e esse erro é não usar filtro solar, não usar proteção solar. Gente, é uma coisa que a gente tem que aprender, entender, colocar na cabeça, que a coisa mais importante, quando você está fazendo uso de retinóis, de alfa-hidroxiácidos, de hiperóxido de benzoíla, de ácido azelaico, do tratamento para acne que seja, você tem que usar protetor solar todos os dias. E você tem que aplicar a quantidade correta de protetor solar, e você tem que reaplicar esse protetor solar. Se você sua durante o dia, se você está no sol, se você está andando na rua, se você tem que lavar o rosto, você tem que reaplicar esse protetor solar. Porque o que pode acontecer é causar manchas bem profundas na sua pele, pode deixar a sua pele manchada por muito mais tempo do que seria uma mancha normal da inflamação da acne. E além disso, a gente já sabe que os raios ultravioletas e o excesso de exposição ao sol pode causar câncer de pele. Isso é um fato. Então, abuse do protetor solar. Não deixe de usar, principalmente... Eu digo principalmente se você está fazendo uso de tratamentos, mas mesmo que você não esteja, tá? Use seu protetor solar. Esse é um grande erro de skincare e a gente precisa começar a corrigir por aí. Relacionado a manchas, cutucar a pele. Eu sei, é muito difícil não cutucar a pele. É muito, muito difícil não espremer a acne, não espremer cravinhos, não querer tirar aquela acne que está inflamada, que já está saindo, aquele cravinho que está saltando assim da pele. Só que a gente tem que entender que mesmo que a gente não cutuque, essa inflamação pode deixar uma mancha e pode deixar uma cicatriz. Porém, se a gente cutucar, essa mancha e essa cicatriz, 100% de certeza, vai ficar pior. E vai demorar mais tempo para cicatrizar e vai demorar mais tempo para sair essa mancha. Então, evite ao máximo cutucar a sua pele. Use um adesivo hidrocolóide, por exemplo, que é ótimo para ajudar a secar as espinhas. Se você não conhece o adesivo de hidrocolóide, eu vou deixar um link aqui para o vídeo e links na descrição também do vídeo, tá bom? E a última coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é que pele oleosa e acnéica deve ser hidratada com certeza absoluta. Posso falar por experiência própria, a minha pele é outra desde que eu comecei a hidratar e a fazer uso de alguns óleos. Por exemplo, o óleo de squalano ou o óleo de jojoba, por exemplo, que ainda não falei aqui no canal, mas se você quer que eu fale sobre o óleo de jojoba, deixa o seu like que eu falo, tá bom? Então, porém, existem outros óleos que a gente pode chegar a acreditar que são bons para a nossa pele, só que, na verdade, são muito pesados e muito comedogênicos, como o óleo de coco, o óleo de abacate, por exemplo, o óleo de argã. Esse tipo de óleo, para algumas pessoas, pode até funcionar, principalmente para pessoas que não são propensas a acne, que não tem a pele equinérica, só que para a gente, a gente tem que evitar, tá bom? Tente não usar óleos muito pesados na sua pele do rosto. E eu até diria do corpo também, costas, colo, braços, ombros, esses lugares onde a acne pode ainda aparecer, evite usar esse tipo de óleo. Óleo de amêndoa, óleo de argã, óleo de coco, enfim, cuidado. Então é isso, esses foram alguns errinhos de skincare, que eu queria relembrar aqui para vocês que, porque às vezes é bom, falar do que a gente pode fazer errado e que a gente não deve fazer antes de a gente começar a tentar fazer o certo. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada aí no seu skincare. Deixa nos comentários se você identificou algum erro que você estava cometendo na sua pele e que agora você vai parar de fazer para ver se a sua pele melhora de uma vez por todas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho